Esse apartamento que eu vou te apresentar fica no Maison Autentique. O Maison está localizado no setor marista, exatamente na junção entre os três bairros. Setor marista, oeste e bueno. Ele desfruta das três localizações. Tudo que você tem de bom em cada setor, você vai conseguir acessar aqui no Maison Autentique. É muito bem localizado, numa rua extremamente tranquila e uma das mais arborizadas de Goiânia. São quatro suítes, sendo uma delas master com banheira de hidromassagem e closet. Aqui nessa planta ficou bastante interessante o que seria o quarto de serviço. Eles reverteram ele para dentro da sala e fizeram essa brinquedoteca. Para quem tem filho, sabe que isso é muito importante. Eu mesmo tenho dois filhos, duas crianças, a Anne e o Arthur. E acaba que quando você não tem uma brinquedoteca, a sua sala vira brinquedoteca. Então aqui você não tem esse problema. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.